Na hora de cuidar do seu veículo, tem o endereço certinho pra você e o nome aqui no programa, qual é, Ricardinho? Bono Pneu! É, muito bacana, uma equipe super simpática que você cuida do seu carro com qualidade e um dos melhores preços do mercado, certo, amigo? Isso mesmo, o pneu mais barato de Sorocaba é aqui na Bono Pneu. Por falar em pneus, tem oferta de pneus, não é isso? Isso mesmo. Fala aí. Pneu 1657013 Goodyear, R$ 119,90 ou R$ 10,19,90. Ou também, se precisar de uma segunda opção... Pneus 1756514, Continental Bar 1, R$ 149,90 ou R$ 10,24,90. Tá na ponta da língua, né? É isso mesmo. Tem negociação aqui? Ganha um alinhamento, ganha, né, Ricardinho? Aí tem que vir pra loja pra gente negociar, pode vir aqui que não sai perdendo. É isso aí, gente. E como vir aqui é facinho demais, estamos na zona norte de Sorocaba, Avenida Itavovu, que número... Número 2089. O tele já pra marcar o Pit Top falando, lembrando que o Pit Top é personalizado, né, Ricard? É isso mesmo. Temos o agendamento. Pode ligar. 1533575807. Ou então quer marcar pelo WhatsApp que já é mais prático. Fala o número. Isso mesmo. 15988011050. É isso aí. Bom no pneu. Referência de pneus é aqui.